Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Comigo tá tudo bem por aqui. Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse barradinho. É um barradinho bem simplesinho, um barradinho bonitinho. E eu ia fazer esse barradinho hoje no meu paninho e falei, ah, vou fazer lá junto com a galerinha. Então, gente, esse barradinho, eu fiz todo esse caseadinho pelo lado avesso, porque eu queria que a última carreirinha que eu fizesse ficasse do lado certo. Então, teve que ser assim. Aqui, olha, eu fiz 39 caseadinhos, tá? No meu pano de prato deu 39. Então, você faz duas correntinhas e o espacinho que a correntinha der, você faz o outro caseadinho, pra dar os 39 certinho. Aí, como eu fiz pelo lado avesso, eu finalizei aqui, aí eu cortei a linha, ó. E aí, eu arrematei, prendi ela aqui novamente, pra começar pelo lado certo novamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidinho? Aqui, olha, eu vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, esses 3 já é a altura do meu primeiro ponto alto. 2, 2 correntinhas pra dar o espacinho. Aí, eu venho aqui pra cima do primeiro caseadinho, ó, nesse aqui. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer 3 quadradinhos vazios aqui, dessa forma, tá bom? Gente, vocês, desculpem aí que vocês vão ouvir alguns barulhinhos de carro. É porque aqui do lado da minha casa, estão fazendo um condomínio, prédios. E aí, tem muito barulho, sabe? De carro, de máquinas, trabalhando. Então, em algum momento, vocês vão escutar uns barulhinhos, tá? Olha, gente, aí eu venho aqui pra cima do próximo ponto, eu faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Venho para o próximo ponto, faço outro ponto alto. Aqui, eu fiz 3 quadradinhos vazios, assim, ó. Assim. Agora, aqui no próximo quadradinho... Ah, gente, lembrando, a linha que eu tô usando é a linha de prolipopileno, mas você pode fazer com a linha Anne. E a agulha é 1,75 que eu tô usando, tá bom? Então, aqui, olha, agora, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro do próximo espacinho. Porque aí, nós vamos fazer um bloquinho, tá? De 4 pontos altos. Então, eu tenho 3, eu venho aqui e faço o quarto. Então, eu fiz assim, ó. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui pra cima do próximo ponto, fazendo outro ponto alto. Então, eu vou fazer uma quantidade de 7 bloquinhos, assim, vazio, com 2 correntinhas separando. E aí, eu venho pra cima do próximo pontinho aqui da carreirinha de baixo e faço um bloquinho. Então, eu vou fazer 7 desse. Pronto, aqui eu fiz 7 bloquinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui mais um bloquinho cheio. Então, aqui dentro do próximo espaço, eu faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto aqui, do ponto do caseado, eu faço outro ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou vir aqui pra cima do próximo ponto. Então, eu vou fazer novamente 7 bloquinhos vazios, igual eu fiz aqui. Então, vai ser assim, 7 bloquinhos vazios, 1 bloquinho cheio. Tá? 7 bloquinhos vazios, 1 bloquinho cheio. Até chegar no último bloquinho, e aí, quando você chegar no último bloquinho aqui da ponta, tem que estar faltando 3 bloquinhos vazios, igual aqui no começo, tá? Vai ter que ficar nessa sequência. Eu vou finalizar aqui essa carreira e já volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei no finalzinho assim, ó. 3 quadradinhos vazios, igual o início aqui. Então, com um quadradinho cheio pra dar um motivo de coração. Gente, isso aqui, essa sombrinha aqui, é do suporte do celular, tá? Como a lâmpada tá ligada, não tem como, não fica essa sombra. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 5 motivos. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Viro o trabalho. Volto novamente aqui em cima do primeiro ponto alto, faço outro ponto alto. Aí, agora eu vou fazer 2 bloquinhos vazios. 2 correntinhas, venho pra cima desse próximo ponto, faço outro ponto alto. Assim. Aqui, nesse bloquinho aqui, eu vou fazer outro bloquinho cheio. Olha, aqui eu faço outro 2 pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto do bloquinho, eu faço outro ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui, ó, pulo o bloquinho, eu venho pra cima do último ponto aqui do bloquinho. Faço outro ponto alto. Aqui no bloquinho vazio do lado, eu faço outro bloquinho. Então, dentro do espaço, eu sempre vou fazer 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. 2 correntinhas. E aqui, eu vou seguir fazendo bloquinhos vazios, até chegar lá próximo ao outro bloquinho. Ó, então, eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, bloquinho vazio. Assim. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, bloquinho vazio. Aqui, eu vou fazer um bloquinho cheio, porque a gente chegou aqui no bloquinho, ó. Vou repetir o mesmo que eu fiz ali no outro motivo. Venho pra cima do outro ponto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Pulo aqui os 2 pontos do meio, venho pra cima do último ponto aqui do bloquinho. E faço outro ponto alto. E aqui dentro do espacinho, eu continuo fazendo os 2 pontos pra formar o outro bloquinho. Em cima do ponto alto, faço outro ponto alto. E aí, eu sigo fazendo novamente os 5 bloquinhos vazios. Então, eu vou fazer dessa forma, até chegar ali no último bloquinho cheio. Depois do bloquinho cheio, eu faço o outro. Eu faço a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Vai me sobrar aqui, 2 bloquinhos vazios. Então, essa carreirinha vai ser só repetição aqui do que a gente fez. Vou finalizar e já volto. Pronto, essa carreirinha finalizada. Aqui eu finalizei com os 2 últimos bloquinhos vazios. Igual essa daqui, que foi o início. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Aqui eu já subi as 5 correntinhas. Vou virar o trabalho. Novamente aqui. E vou fazer o outro bloquinho vazio. Um ponto alto aqui, em cima desse ponto alto. Aqui dentro do bloquinho, eu vou fazer o outro ponto alto, ó. 1. Opa. E mais 1. 2, porque aqui vai ser o bloquinho, né? E aqui em cima, eu faço o outro ponto alto. Então, fiz outro bloquinho aqui. Agora, eu faço 2 correntinhas. Venho aqui pra cima do último pontinho aqui desse bloquinho, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. Venho pra cima do próximo ponto aqui, faço outro ponto alto. 2 correntinhas. Venho pra cima aqui do próximo ponto, faço outro ponto alto. Então, aqui, agora, eu fiquei com 3 bloquinhos vazios. 1 bloquinho vazio. 1 bloquinho cheio. E 3 bloquinhos vazios. Eu vou vir aqui, ó, no espacinho. E vou fazer bloquinho cheio. Ó, e aí, aqui, eu faço um ponto alto aqui dentro. 2 pontos altos. E aqui em cima do próximo ponto, eu faço outro ponto alto. Então, eu fiz outro bloquinho cheio. 2 correntinhas. Em cima aqui do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Então, aqui, no bloquinho vazio. Agora, aqui do lado, eu vou fazer outro bloquinho cheio. 2 pontos altos dentro do espacinho. 1 ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esse bloquinho. Venho pra cima do outro ponto alto. Faço outro ponto alto. Chantal tá lá no portão, no latinho do com o pessoal que passa na rua. Aí, aqui, ó, do lado do outro bloquinho, do motivo próximo, eu faço outro bloquinho. Então, dentro do espacinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima aqui do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas. Venho pro último ponto aqui do bloquinho. Faço um ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui, ó, faço outro ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntinhas. Aqui em cima do ponto alto, outro ponto alto. Então, aqui do lado, eu vou fazer um bloquinho. Então, dentro do espacinho, eu faço 2, né, pontos altos. Em cima do ponto alto aqui, eu faço outro ponto alto. Então, meus bloquinhos são de 4 pontos altos, tá bom? Aqui eu faço 1, 2 correntinhas. Então, eu vou repetir o mesmo que eu fiz ali antes. Um bloquinho aqui. Eu faço um outro bloquinho, agora cheio. 2 pontos altos dentro do espacinho e 1 ponto alto em cima do bloquinho, do ponto alto, aliás. 1, 2 correntinhas. Venho para o próximo ponto, faço outro ponto alto. Chegou próximo ao bloquinho, vou fazer outro bloquinho. 2 pontos altos dentro do espacinho e 1 ponto alto em cima aqui do ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu vou repetir aqui nesse mesmo motivo, o mesmo que eu fiz lá no outro motivo. Serão 3 bloquinhos vazios. Misericórdia. Gente, desculpa aí a Chantal, mas ela me assustou. Esses latidos de pinte é terrível. E aqui do lado, eu vou fazer outro bloquinho. E aí, eu vou seguir a sequência igual no início aqui, quando eu iniciei, tá? Então, eu vou fazendo dessa forma, que a gente fez aqui, ó. Então, é só repetir o mesmo que foi feito aqui, olhar pra essa parte aqui que a gente fez, e fazer aqui no restante que falta dessa carreirinha, tá bom? E já volto com vocês. Pronto, mais essa carreirinha finalizada. Então, gente, aqui a gente vai formar um coração. Você vê que vai formando o coraçãozinho já. Aqui, dentro de todos os motivinhos aqui, tem 3 bloquinhos vazios, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar, fiz 2 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, ou 1, ou você conta de lá pra cá, ou conta aqui, ó. 1, 2, 3. Faz o ponto alto. Certo? Dessa forma, ó. Ficou bonitinho, bem retinho. Agora, vamos lá. 1, 2, 3. Novamente. Viro o trabalho. E aqui, agora, eu vou fazer outro bloquinho aqui dentro. Então, aqui dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos. Eu tenho o meu primeiro ponto, que é aquele lá das 3 correntinhas. Eu tenho o terceiro. E em cima aqui do ponto alto, eu faço outro ponto alto, formando o quarto. E formando assim, o meu bloquinho aqui do... No finalzinho, tá? Aí, aqui vem 1, 2 correntinhas. Eu vou pular aqui, ó. E venho pra cima do próximo ponto aqui, ó. E faço um ponto alto. Puxo aqui a linha. Faço 2 correntinhas. Venho pra cima desse próximo ponto, faço outro ponto alto. Dessa forma. Agora, aqui, nesse bloquinho aqui, ó, do meio. Tá vendo? Esse. Eu vou fazer outro bloquinho dentro. Então, eu faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Então, eu formei outro bloquinho aqui. 2 correntinhas. E faço novamente 2 bloquinhos vazios. Aí, eu venho assim, ó. Em cima do próximo ponto aqui, do bloquinho do último. Faço outro ponto. Então, eu fiquei com 2 bloquinhos vazios. Então, em todos os motivos, a gente vai fazendo assim. Dessa forma. Aqui, eu faço... Preencho com outro bloquinho. E aqui em cima do ponto, eu faço outro ponto. Fechando o meu bloquinho. Então, 2 correntinhas. Venho aqui pra cima do próximo bloquinho. Próximo ponto, eu faço outro ponto alto. Então, ficou assim, ó. Aqui, nesse outro espacinho, eu faço outro bloquinho. Aqui é a lateral do outro coração. Do outro motivo. Duas correntinhas. Aí, lembra, eu tenho que fazer 2 bloquinhos vazios aqui. Dentro dos motivos. E aqui no meinho, nesse meinho aqui, ó. Eu faço outro bloquinho. Sigo fazendo uma, duas correntinhas. Venho aqui pra cima do ponto do bloquinho, faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui pra cima. Venho pra cima do próximo ponto, faço outro ponto alto. Aqui, ó. Eu faço 2 pontos altos aqui dentro. Vou fazer mais esse aqui com vocês. Pra o restante da carreirinha, a gente conseguir fazer sozinhas. Duas correntinhas. Venho aqui pra cima. Faço outro ponto alto. Pronto, agora aqui a gente vai iniciar outro motivo. Aqui dentro, ó. Eu vou fazer outro bloquinho. Que é a outra lateral do motivo. Essa partezinha aqui, às vezes, a gente fica meio confuso. Mas é só prestar bastante atenção que faz certinho. Duas correntinhas. E aqui faz os dois bloquinhos vazios. Então, aqui já é dentro do outro motivo, tá? Aí, aqui no próximo espacinho aqui, a gente vai fazer o bloquinho cheio, tá? Então, olha só. Olhando por esses aqui, que a gente já fez. Então, olhando por eles, já dá pra seguir a carreira. Fazendo igualzinho. É só você voltar e olhar esses dois motivos que a gente já fez. Aí, vocês vão terminar o restante aqui da carreira, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa minha carreirinha e já volto com ela prontinha. Pronto, cheguei ao final de mais essa carreirinha. Então, observem. Aqui no finalzinho, olha, eu vou precisar fazer o bloquinho, né? Pra ficar igual a ponta de lá. Que finalizou com o bloquinho. Então, aqui eu fiz o último, né? Pontinho. Eu vou vir aqui dentro desse espacinho e faço dois. Pontos altos. Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro aqui, eu faço um outro ponto alto. Então, ficou assim. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Aqui já deu a altura do meu primeiro ponto alto. Eu vou virar o pano. Aqui. E eu vou, novamente, fazer mais um bloquinho aqui em cima desse bloquinho. Então, no próximo ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Porque eu já tenho um ponto alto aí, das três correntinhas que eu subi, né? Já equivale o meu primeiro ponto. Então, dois. Três. E quatro. Assim. Faço duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Fiz um outro bloquinho aí. Aqui, ó. Eu vou fazer um bloquinho cheio. Dentro desse espacinho, eu faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto aqui, faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Venho para o último ponto aqui do bloquinho e faço um ponto alto. Assim. Novamente, eu vou fazer um bloquinho aqui. Dois pontos altos dentro do bloquinho vazio. E um ponto alto em cima do ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui para cima do primeiro ponto do bloquinho. Faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer outro bloquinho. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Aqui eu sigo fazendo o último ponto alto do bloquinho. Em cima do último ponto alto. Duas correntinhas. Venho para cima do próximo bloquinho aqui, ó. Do próximo ponto, faço outro ponto alto. Novamente, aqui em cima, eu vou fazer outro bloquinho. Então, em cada ponto alto de base, eu fiz um ponto alto. Assim. Agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui para cima do próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui, eu vou fazer outro bloquinho. Então, dentro desse espacinho vazio aqui, eu faço dois pontos altos. Em cima do bloquinho, eu faço um ponto alto. Sigo fazendo duas correntinhas. Venho aqui para cima do próximo bloquinho, ó. Do próximo ponto do bloquinho, faço outro ponto alto. Aqui dentro, vou fazer dois pontos altos. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, aqui em cima do próximo ponto aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. Em cima do bloquinho aqui, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto de base em cada ponto alto. Duas correntinhas. Venho para cima do próximo ponto alto, faço outro ponto alto. E aqui em cima do bloquinho, eu faço outro bloquinho. Então, esse bico, gente, ele fica lindo para toalha de banho também. Vou fazendo duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Dois pontos altos dentro do espaço. Um ponto alto aqui em cima do ponto alto do bloquinho. Vou fazer de novo. Um ponto alto aqui em cima do ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Pulei o bloquinho aí, né? E aqui eu vou fazer outro bloquinho de quatro pontos altos. Vocês estão vendo que eu estou fazendo essa carreira junto com vocês todinha, né? Completa. Duas correntinhas. Chega uma partezinha aqui que é mais confusa. Aí, eu venho aqui para cima desse ponto, faço outro ponto alto. Aqui nesse daqui, eu vou fazer outro bloquinho. De quatro pontos altos. Subindo uma coluninha aqui. Duas correntinhas. Venho aqui para o próximo bloquinho. Faço outro bloquinho. Então, em cada ponto alto de base aqui, eu fiz um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui para cima do ponto alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço outro bloquinho. Duas correntinhas. Em cima do último ponto aqui do bloquinho, eu faço outro ponto. E aqui dentro, eu faço outro bloquinho. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Novamente, aqui nesse bloquinho, eu vou fazer outro bloquinho. Duas correntinhas. E faço outro bloquinho. Então, em cada pontinho alto de base aqui, eu fui fazendo um ponto alto. Duas correntinhas, essas são as laterais do coraçãozinho. Aqui dentro eu faço outro bloquinho cheio. Duas correntinhas, em cima do último ponto, um ponto alto, que eu sigo fazendo outro bloquinho. E, gente, a construção aqui vai fazer barulho por um bom tempo. Finalizando aqui, né, o bloquinho. E é isso, gente, o barulho não tem o que fazer, a gente vai tentando aqui fazer o que dá. Fiz duas correntinhas, e aqui em cima eu vou fazer outro bloquinho. Então, em cada ponto alto de base aqui, eu tô fazendo um ponto alto. Aqui é o último. Então, ficou assim. Então, vamos ver como ficou a nossa carreirinha, essa outra carreirinha aqui, ó. Então, ela ficou assim. Os bloquinhos aqui, formando aqui, ó, um coraçãozinho, um coraçãozinho. Aí, cada um desses motivos vai formar um coraçãozinho com uma florzinha no meio. Então, aí aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três, virando o trabalho. E aqui em cima, novamente, eu vou fazendo, em cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, eu tenho quatro pontos altos aqui. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço outro ponto alto. Agora, aqui, ó, no meio, aqui, aonde tem os bloquinhos, eu vou fazer outro bloquinho. Duas correntinhas. Pulo o bloquinho, venho pra cima do último ponto aqui do bloquinho. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui pra cima do outro bloquinho. Do outro bloquinho, eu vou fazer, novamente, outro bloquinho cheio. Um. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. Venho para o próximo ponto aqui do bloquinho. Faço outro ponto alto. Um ponto alto. Dois. Dois. Três pontos altos, aliás, que eu já tenho dois. E quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui em cima do bloquinho. Duas correntinhas. Pulo aqui. Pulo aqui e venho aqui pra cima. Aqui é o meio do coraçãozinho, tá? É esse mesmo aqui, ó. Igual agora aqui. Nesse meio, a gente vai fazer um bloquinho. Tá lindinho também, se depois quiser fazer uma aplicação de uma mini florzinha de fora parte. Uma mini florzinha colorida. Aqui em cima também. Aqui nesse meinho que eu tô falando, onde eu tô fazendo os bloquinhos que ficam no meio do coração. Duas correntinhas. Aqui eu faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E venho aqui, ó. Fazendo o bloquinho. Então, agora aqui nas laterais do coraçãozinho, a gente vai subir novamente o bloquinho. Duas correntinhas. Venho novamente aqui pra cima. Vamos fazer a lateral do outro coraçãozinho. Então, aqui a gente vai fazer um bloquinho de quatro pontos altos novamente. Duas correntinhas. Vamos vir aqui pra cima do bloquinho. Faz um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, ó. Então, veja que no meio, depois da lateralzinha de cada coração, ó. Que são as laterais, ó. Essa é a lateral desse e essa é a lateral desse. Então, aqui, depois de cada uma ou antes, a gente vai ter dois bloquinhos vazios pra completar a florzinha aqui, que é o bloquinho fechado. Tá bom? Então, o restante dos motivos vai ser a sequência desses que a gente fez. Então, eu vou finalizar essa carreira e depois, olhando pelo que eu já fiz, finaliza essa carreira. Então, vou finalizar agora aqui o restante da carreirinha, ó. Já volto com vocês. Aqui, eu cheguei ao final de mais essa carreirinha. Olha. Assim, eu não sei o que dá melhor pra vocês verem. Se é na mesa ou se é aqui no pano branco. Eu vou virar o trabalho, eu não faço nenhuma correntinha. Eu viro. Eu vou andar aqui em cima, ó. Em cada pontinho desse, eu vou andar com ponto baixíssimo. Um, dois, três. E aqui dentro do espaço, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó. Laço a linha, venho aqui pra dentro e faço mais quatro. Quatro ponto alto agora. Um, dois. Um, dois. Três. Quatro. Aqui em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Dentro do outro bloquinho vazio, eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, ó. No próximo ponto aqui do bloquinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou andar novamente aqui com ponto baixíssimo. Então, em cada pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu andei nos quatro pontinho aqui, que é o meio do coração. Novamente, eu vou laçar a linha. Venho aqui pra dentro com ponto alto. E aqui dentro do espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Em cima do meu ponto alto aqui, eu faço outro ponto alto. Esse ponto alto que eu faço em cima do ponto alto, eu tenho que tomar cuidado pra ele ficar na mesma altura dos pontos que eu fiz aqui dentro, tá? Olha, aqui também eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu vou vir aqui pra cima do bloquinho, andando com ponto baixíssimo. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui, ó, eu já formei o meu primeiro coração. Olha que bonitinho. Aqui já tá formado o meu primeiro coraçãozinho, desse lado. Ó. Deixa eu ver aqui em cima do pano, da parte branca, assim, mostra melhor. Ó. Olha. Então, tá formado aqui o meu primeiro coraçãozinho, né? Agora aqui, eu vou continuar andando até o outro coraçãozinho. Aqui em cima das correntinhas, eu vou andar dois pontos baixíssimo, bem devagarinho. Aqui, o meu ponto, ele é um pouquinho apertado e, às vezes, dificulta. Ó. Aqui é a outra lateral do coraçãozinho. Então, aqui nessa lateral, também, eu vou andar pontos baixíssimos, igual eu andei nas laterais do outro. Eu só vou fazer ponto alto dentro dos espacinhos aqui, desses dois espacinhos que tem aqui, ó. Do um lado e do outro da florzinha. Que é igual eu fiz aqui, ó. Ó. Os dois e os dois. Pra formar o coraçãozinho. Aqui eu entro novamente, ó. E aqui eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Em cima do meu ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Levando em consideração a altura dos outros, pra ele não ficar mais alto ou mais baixo. Então, volto aqui pra dentro do espacinho com quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Venho aqui pra cima do ponto alto do bloquinho e vou andar aqui com ponto baixíssimo. Dois. Três. E quatro. Então, aqui, eu vou fazer os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Em cima do ponto alto, eu faço outro ponto alto. Novamente, aqui dentro do espacinho, eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E vou andando aqui em cada ponto alto de base da lateralzinha, com ponto baixíssimo. Até chegar lá no outro coraçãozinho. Então, eu vou passando aqui por cima das duas correntinhas também. Um ponto baixíssimo. Na outra lateralzinha também, do próximo. Aqui eu já cheguei. No próximo motivo de coração. Que aí, eu já vou novamente fazer aqui os quatro pontos altos pra formar o meu terceiro coração. Então, olha só. Aqui, eu já fiz dois corações. Olha. Certo? Olha que bonitinho. Agora aqui, eu vou fazer o terceiro. Lembrando que aonde tem aqui a florzinha no meio, é um coraçãozinho, ó. Aqui é um coração. Aqui é o outro coração. E aqui é o último coração. Tá bom? Aí, é só seguir olhando o que a gente já fez aqui nesses dois, pra completar os outros três. Então, vou finalizar aqui essa carreirinha e já volto com ela prontinha. Pronto, gente. Já voltei aqui com o meu bico finalizadinho. Ficou lindo. Eu amei esses coraçõezinhos com essa florzinha. E eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Ele fica ótimo. Ele fica um bico assim, que dá uns... Aqui, dá ponta do meu dedo aqui, ó. Aqui, dos meus quatro dedos. Para... Coisa, dá uns quatro dedos de barradinho. Quanto mais fina a linha, menorzinho ele vai ficar. Mas eu acho que com essa linha ele ficou ótimo. Acredito que com a Liane ele vai ficar perfeito também. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas que vai ter esse babadinho. Esse bico já finalizou. Eu quero fazer aqui, mas aqui é opcional, tá? Não é obrigatório você fazer. Mas eu vou fazer aqui um acabamentinho na lateral também dele. Só pra dar uma estruturadinha maior aqui, eu vou fazer... Andar novamente aqui com ponto baixíssimos. Nessa lateralzinha aqui do bico, tá? Então, aqui em cima da lateralzinha do coração, eu tô andando com ponto baixíssimos. Assim, ó. Pra não ficar muito feio. Então, aqui eu fiz assim com ponto baixíssimo. Só pra dar uma estrutura, tá? Aqui dentro, onde tem os espacinhos, ó. Aqui desmanchou. Vou fazer de novo. Então, aqui eu vou vir, né? Andando com ponto baixíssimo ou com ponto baixo, se você quiser. Só porque eu não vou fazer aqui em cima, pra não ficar muito largo. Senão, vai ficar muito largo esse ladinho aqui do coração. Eu não quero mexer muito. Então, eu venho aqui onde tem ponto baixo, eu venho fazendo ponto alto, eu venho fazendo ponto baixíssimo. Por toda essa carreirinha aqui, ó. Onde tem. Agora, aqui dentro dos espacinhos, eu já vou fazer ponto baixo. Mas se você quiser seguir fazendo com ponto baixíssimo, vai fazendo, porque aí fica até melhor. Aqui, lembrando que essa parte aqui é opcional, tá? É só pra ficar mais estruturadinho assim, mais durinho. Nosso bico acabou aqui. Quando a gente terminou aqui. Não há necessidade, mas eu quero fazer pra ficar mais durinho ou só isso. Já falei, né? Aí, eu vou vindo aqui com ponto baixo, venho com ponto baixo. Aqui, ó, no finalzinho aqui, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na pontinha e vou fazer um picôzinho. Então, eu faço um picôzinho aqui. Eu vou fazer esse bico desse jeito. E aqui dentro, eu faço outro ponto baixo. Até lá chegar. Vou fazer ao redor do pano todinho, tá? Cuidado pra ele não ficar emborcando. Se ele começar a emborcar assim, é melhor nem fazer. Porque ele tem que ficar retinho mesmo. Fica mais bonitinho se ele ficar assim, retinho mesmo, tá? Então, eu vou andando aqui com ponto baixo. Faço alguns pontos baixos. Aí, vai do meu gosto. Sai do meu gosto quantos pontos baixinhos eu quero fazer. Ó, fiz aqui. Aqui, eu vou fazer outro picôzinho. Então, eu vou estruturar esse paninho. Até chegar lá do outro lado, dessa forma. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha carreirinha aqui. Aí, eu volto com ele totalmente finalizadinho. Já eu volto com vocês. Gente, olha só. Aqui já está o bico do pano de prato finalizado. Eu achei que ficou muito lindinho. Amei fazer esse bico. É muito gostosinho e muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha. Comenta, fala o que você achou. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês por estarem comigo até aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a todas as famílias de vocês. Que vocês sejam bem felizes. Um beijo no seu coração. Tchau!